Ficoca imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Tu vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Manda a parede Manda a parede Ficoca imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Ficoca imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Leite Tiago Armando ESC Tu vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Ficoca imaginando tudo que a gente pode fazer Ficoca imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Manda a parede, pó que pó Banda parede Põe no Põe